Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto E que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é... Lemmins, olha aí rapaz, esses bichinho doidinho aí são muito famosos meu irmão Lemmins, o primeiro, saiu pra tudo o que é console que você imaginar, cara Pra vocês terem uma ideia, saiu pra Amiga, PC, NEC PC98, Super Nintendo, Macintosh, Atari ST, Sinclair ZX, Spectrum Sharp X, não sei o que lá, FM Town, Sega Genesis, Turbo CD, NES, Game Gear, Commodore, Master System, Amstrad, Game Boy, 3DO, CDI, Lynx, Amiga CD32 e Playstation Vita Saiu pro Playstation Vita No Super Nintendo, ele saiu, ele foi lançado no ano de 1992 Publicado e desenvolvido pela Sunsoft É um jogo de puzzle Saiu no Japão, Europa, Estados Unidos, a pomba inteira E como que funciona esse puzzle aqui? É o seguinte Os lemmins vão nascendo ali E a gente tem que fazer eles chegarem na portinhola, tá ligado? Só que o que que acontece? Eles tem papéis diferentes aqui embaixo Vocês podem ver, né Eles tem seus Seus É Você pode criar vários tipos Aqui nesse jogo, no caso, a gente criou o Jigger Pra sair dali e vir pra cá Tem como criar mais Ou menos Não sei o que que é isso aqui Bom Conseguimos salvar todo mundo Um Jigger ali O suficiente Pá, pum É nóis Regaçamos Primeira fase, fácil, né Puzzle Mas vocês viram que a gente usou um role Na primeira fase Só o Jigger Ele tinha trocentos lá embaixo Mais pra frente, esse jogo vai ficando cada vez mais difícil É óbvio, né Como todo jogo É como se fosse um Lost Vikings Só que elevado ao cubo Sei lá Tem muito mais papéis Muito mais bonequinhos diferentes Ó, aqui a gente precisa dos Floaters Pra ele sobreviver Ele tem que virar Floater Então Floater 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 Esse já é Floater? Esse não Floater 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 Aí Todos viraram Flutuadores Sobreviveram E sobreviveram É bem tutorialzinho Essas primeiras fases Que é pra não ter erro Né cara Tipo, é só um role O número específico O suficiente Pra você fazer tudo Que você tem que fazer Que é pra você aprender Que é pra não ter erro Né Você vai dizer Não Pelo amor de Deus Não vamos começar Arregaçando as crianças Senão elas não vão querer jogar Eu mesmo sou o tipo de cara Que não é muito fã Desse tipo específico De puzzle Até Lost Vikings Eu ainda gosto São só os três ali É mais ação Né Tem todo um esquema mais legal Esse é um pouco mais Simplificado Na parte da ação E elevadíssimo Na parte do puzzle E do tempo Vocês podem ver Que eles vão andando E isso é que se vire Cara Então tem pouco tempo E não sei o que E meu Deus do céu Olha lá São 50 lemmings Tem que salvar Pelo menos 10% deles É E Vamos ver Como é Que que vai fazer Que nós vamos ter que fazer aqui Vamos dar um zóio Ó Eles vão sair ali em cima Ah Eu tenho o blocker Pra criar Então é o seguinte Você Vai bloquear o caminho Aqui Não vai deixar ninguém Passar pra lá Você não vai dar bosta Eles tem que vir pra cá Não Ninguém passa Seguinte Você Vai bloquear também Pra ninguém ir pra lá Agora Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Uma altura aceitável E aqui Mimma coisa Pra Pro pessoal ir lá Agora a gente acelera Aqui o bagulho Faz os caras cair Que nem maluco Pode vir Pode vir Pode vir Todo mundo Agora Que agora Nós estamos Que agora Já está Tudo no jeito Desce Todos Vai Mas eu quero saber De você Você já havia jogado Lemmins Sabia que ele tinha saído Pra todos os consoles Do planeta terra Da época E até Pro Vita Depois Então Comenta aí Sua experiência Com o jogo Se curtiu Mesmo que você Não tenha gostado Do jogo Deixa o joinha No vídeo Que é muito importante Pro canal Se manter de pé Vocês podem ver Que a gente está trazendo Outros conteúdos legais Também Junto com a biblioteca Completa Tô Tô focando Aqui Mesmo Na correria Danada Que tá A Twitch E a parceria Com a Red Dragon Brasil Então O Youtube Não vai morrer não Cara Mas a gente depende De vocês Beleza Chumbo like Se inscreve Caso seja novo Vem fazer parte Dessa bagunça Com a gente Tamo junto Pra caramba Explores Todo mundo Blau Caralho Vai matar mesmo Era sem querer Deixa aí nos comentários Se vocês teriam ou não Meu Deus Eu matei os meninos Muito obrigado Pela presença Isso Tchau Tchau Meu Deus do céu Daniel Eles salvaram As vidas Dos seus irmãos Fizeram você Passar de fase E é assim Que você retribui Meu filho Explodindo Todos eles Mas nem que gola Eu não sabia Como é que eu fazia Pra eles Voltarem a ser Walkers Não tinha como Eles tiveram Que se sacrificar Puxa 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 Seria engraçado Se não fosse Trágico Ainda bem Que é só ficção Né pessoal Mas Muito obrigado A todos vocês Que assistiram A gente jamais Explodiria vocês E muito menos Os membros do clube Espadinha pra cima Pessoal Obrigado Pela presença Puxa Puxa Puxa